Oi de voz e de voz, eu sou a Jéssica e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se você é novo aqui no meu canal, já se inscreve aqui embaixo. Por favor, deixa seu like e eu tô esperando, viu? Deixa meu like, deixou? Então ok, muito obrigada, porque isso é muito importante estar pro canal. Bom, no vídeo de hoje eu vim dar uma dica pra vocês sobre um aplicativo chamado Popsi, que é um aplicativo de compra e venda, amiga. Então você compra e você vende de tudo nesse aplicativo, tá? Ele é disponível pra Android e iOS, então se você tem um iPhone você também pode baixar o aplicativo, que é muito legal, porque lá você pode desapegar das suas coisas. Eu, por exemplo, que não tô empregada, sou desempregada, e tenho muitas coisas que eu trouxe de Campinas pra cá, que eu não tô usando, eu já tô me desapegando lá no Popsi, tá? E pra você que é minha seguidora, eu vou disponibilizar lá, tá bom? Um brinde pra você. Então assista até o final que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou dar pra vocês, que vocês só vão pagar o freio. E, gente, olha que legal. Você consegue lá no aplicativo filtrar as coisas da sua região, então se o que tiver mais próximo aqui, você consegue vender pro pessoal mais próximo e comprar do pessoal mais próximo. O próprio aplicativo, ele filtra isso. E também é muito legal, que eu vou mostrar pra vocês depois, eu colocando o produto pra vender, que você tira foto do produto, ele identifica o nome. Eu achei muito bacana. Então eu vou mostrar pra vocês o aplicativo, vou mostrar como coloca pra vender e como faz pra você comprar também, tá bom? Então vamos lá. Esse é o aplicativo Popsi, tá? Olha que legal. Próximo de mim temos isso daqui. Aqui, gente, o pessoal vende bastante ar-condicionado. Olha aí, tem cachorrinho sendo vendido, tem violão, tem roupa, tem bastante coisa aí pra você comprar, se você se interessar. Mas vamos lá, vamos em vender. Você clica em vender e vai abrir a câmera. Então eu vou colocar aqui uma base pra vender. É só tirar foto. Se você quiser editar, você edita. Se você quiser postar assim, é só clicar aí no joinha. Qual o valor? Eu vou colocar um valor aqui simbólico de 5 reais. E eu vou colocar aqui, beleza, moda, acessório, vou colocar isso daqui, moda, acessório. Garrafa rotulada preta e cinza. Olha que legal, que ele identifica. Mas eu vou colocar base. Vou escrever base. Depois é só apertar vender. E tcharam! Vamos esperar carregar. E pronto, seu anúncio está pronto. Olha que legal, você tem a opção de compartilhar no Facebook se você quiser. Bom, gente, aí você pode... Vou dar um exemplo como se eu estivesse comprando. Vamos nesse vestido. Cliquei no vestido. Você pode mandar mensagem para a pessoa. Você escreve o que quiser e manda pra ela. É o que vocês vão fazer com o kitzinho que eu separei pra vocês. Gente, eu já coloquei também aqui o kitzinho que eu separei pra vocês. É só vocês clicar na fotinha de vocês ali do lado. Que ficam os seus anúncios. Olha que legal. Eu coloquei um exemplo pra vocês que é da base. E que eu coloquei o conjunto de maquiagem, tá? Então é muito simples. Pra você fazer o login também. É só vocês utilizarem o e-mail de vocês. Ou pelo Facebook mesmo, tá bom? Olha, essas são as minhas vendas. E aqui é o meu e-mail. Que eu entrei. E é muito legal. Muito fácil de usar. Bom, gente. Vocês viram como é fácil você vender suas coisas. E comprar também, tá? Eu estou super amando. Estou desapegando das minhas coisinhas. Então vamos lá pra surpresa final. Lembra que eu falei que eu ia sortear pra vocês uns produtos? Então, como eu gravo vídeos de resenha. Eu recebo bastante produtos para fazer resenha pra vocês. Para testar. Então acaba sobrando bastante aqui em casa. Os produtos que eu vou dar pra vocês. Que são os que eu testei. Eu gostei, tá? Só que eu não estou usando. Porque eu já tenho bastante aqui. Por exemplo, é base. Eu estou com duas bases. Uma da Mary Kay. Que eu amo. Mas eu comprei essa, tá? Estou com base da Ruby Rose. Que eu comprei também. E depois chegou uma pra mim. Que foi essa daqui, ó. Como usa os produtos no aplicativo. Você pode vender produtos que você não usa mais. Você pode vender produtos novos também. Que vocês vão ver lá no aplicativo. Tem em casa vendendo. Tem carro. Tem cachorro. Tem perigo pra pagar. E tem tudo. Você vende de tudo no aplicativo. Então eu vou dar pra vocês esses produtinhos que eu testei. Essa base eu utilizei somente duas vezes. Eu utilizei ela somente duas vezes, tá? E também porque o tom da minha pele, ela é amarelada. E essa base aqui, ela é mais avermelhada, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Então o meu tom não ficou muito bom. Porém, talvez pra você sirva, tá? Olha, ela é da Zanfi. Base líquida mate HD. E o efeito é... Efeito tensor imediato, tá? Quando você passa na pele, ela meio que adapta no seu tom de pele. O meu super... Tipo assim, na hora que eu passo, fica uma cor. Depois ela muda. Porém, o meu tom, ele é amarelado. E ele é mais avermelhado. É por isso que eu vou desapegar dela, tá? Eu vou desapegar, porém, eu não vou cobrar nada de vocês. Vai ser só o frete. Vai ser por conta de vocês. Também eu vou desapegar desse corretor de base, olha. Tá vendo? Ele é um corretor de base. Se você comprar uma base muito escura ou uma base muito clara, ele ajuda a corrigir a sua base. Eu também usei poucas vezes, tá? Porque depois eu achei uma base do meu tom certo. Então... E ela... Ainda tem produto aqui, tá? Então, vale muito a pena vocês irem lá, tá? Pegar pra vocês. Eu vou desapegar também de uma coisa que eu não usei. Não usei. Eu só... É... Na verdade, eu usei uma vez. Eu passei. Mas eu não gostei. Porque eu não sou acostumada com esse tipo de delineador. Mas quem gosta dessa cor... É marrom, tá vendo? Quem gosta... É bem bacana, ó. Tá novinho. E é da Avon. É super bom. Porém, eu não uso. Por isso que eu estou desapegando dele. Também esse blush junto com o contorno, tá? Vai ficar disponível pra vocês. É ótimo também. É da Avon. E esse batom também que eu não usei, gente. Ele tá... Ó, super... Ó a pontinha dele. E ele é metálico. Eu também vou desapegar. Todos esses produtos vão estar lá no Popsi, tá? Então é só vocês baixar e mandar no chat. Eu quero, gente. Baixem um aplicativo. Eu vou deixar o link pra vocês aqui dessa publicação. E vocês me mandam no chat. Eu quero. Que eu vou fazer um sorteio, tá? No dia 10 de setembro vai sair o resultado. E o frete vai ser por conta de vocês, tá bom? Eu estou dando produto e vocês vão pagar somente o frete. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica do aplicativo. É um aplicativo mega legal pra você desapegar das suas coisas, tá? E é isso, gente. Baixe e comente aqui embaixo o que vocês achou. E me mande mensagem lá dizendo que você quer participar desse sorteio, tá bom? Pra vocês ganharem esses mimos. Mas é isso. Já deixa o meu like aí, por favor. Me siga lá no Instagram que eu tô sempre lá conversando com vocês, tá bom? É, não esquece de se inscrever no meu canal. E é isso. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.